O tempo de concentração é o tempo para que a gota d'água que cai no ponto mais distante chegue até a seção que define o eixutório, ou seja, a saída da bacia. Se o tempo de concentração é grande, ficamos sem problema de enchentes ou inundações. Vamos verificar isso através de um mind map. Vamos refletir sobre os fatores que influenciam no tempo de concentração. O ponto onde ocorre a precipitação influencia, a forma que eu tenho na bacia hidrográfica influencia, a declividade tanto da bacia quanto do leito, dos rios também influencia, a cobertura vegetal também vai influenciar nesse tempo de concentração e as ações humanas, ou seja, as ações antrópicas também influenciam nesse tempo de concentração. O que deve ficar claro para a gente é que nós devemos criar um ambiente onde esse tempo de concentração deve ser o maior possível. Se ele for o maior possível, não iremos ter problemas nem de enchentes e tampouco de inundações. Fatores que influenciam o tempo de concentração em uma bacia hidrográfica ou em um leito principal de uma bacia hidrográfica, onde partimos da nascente, temos o afluente, cachoeira, curso com confluência e a fós. Ponto de precipitação. Se ele for mais perto, o tempo de concentração é menor. Então, observem aqui, eu tenho um tempo de dois minutos. Se ele for mais longe, aqui ele praticamente ocorreu na nascente, eu vou ter um tempo de 15 minutos. Forma da bacia. Se ela for alongada, o meu tempo de concentração é maior. Se ela for circular, o meu tempo de concentração será menor. Declividade. Quanto maior a declividade, menor o tempo de concentração. Quanto menor a declividade, maior será o tempo de concentração. Cobertura vegetal. Ora, se ela existe, o meu tempo de concentração será maior. Se ela não existe, eu tenho até um assoreamento que vai fazer com que o leito do rio fique menos profundo, eu vou ter um tempo de concentração bem menor. Antrópica. Que seriam as atividades humanas na bacia. Impermeabilização. Eu praticamente não tenho infiltração, eu tenho um grande aumento do escoamento superficial, e é claro, o meu tempo de concentração vai ficar menor. Canalizações. O meu tempo de concentração também fica menor. Se eu crio reservatórios de contenção, eu aumento o meu tempo de concentração. Se eu pratico agricultura em nível, eu também aumento o meu tempo de concentração. Estes são alguns dos fatores que influenciam no tempo de concentração, ou seja, no pico de enchente que pode ocorrer em uma bacia hidrográfica. Local onde vivemos. Quer evitar situações como estas? Adquira conhecimento. E além de fazer a sua parte, facilite a conscientização de todos. Agora, se você quiser calcular o tempo de concentração, lembrando que quanto maior o tempo de concentração, menor a probabilidade de ocorrer situações como estas, acompanhe o curso de Ideologia Básica. Ele é gratuito e está no meu canal no YouTube. Veja, endereço aqui embaixo, alemão McFlu resolve. www.youtube.com.br www.youtube.com.br